Oi galera, beleza? Eu sou a Silvia e o vídeo de hoje é Mãe dos Outros vs Minha Mãe. Gente, no fundo todas as mães são iguais, mas esse vídeo tá muito engraçado. Clica no like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora e bora lá pro vídeo! Filha! Bom dia, mãe! 10 horas já! Como você não desceu pra tomar café da manhã e eu não trouxe o seu café? Vou colocar ele aqui. Acorda! Ô mãe, não precisava se incomodar, mãe. É que eu dormi um pouquinho até mais tarde hoje. Tem muito friozinho pra acordar cedo. Mãe, já que a senhora trouxe meu café aqui, obrigada. Isso aí é incrível. Ai, não dá meu agute. Você sabe que eu não gosto que você acorde muito tarde, mas também nesse friozinho nem eu gosto de acordar cedo. Então toma seu café, tá? Toma bem reforçado, porque café da manhã é a principal refeição, tá, minha linda? Mãe, já vai. Mãe, não é possível que você não acordou ainda, Gerinha. Você viu a hora, 7 horas da manhã. Isso não é hora de filho tá dormindo não, tá? Eu, na sua idade, 5 horas da manhã, meus pais já faziam eu levantar. Aqui você não é hóspede não, tá? Você tem que me ajudar. Tem um monte de coisa pra fazer e é eu sozinha nessa casa. Eu sou uma empregada. Eu não sou uma mãe, eu sou uma empregada, né? Tá bom, mãe. Tá bom, já vou levantar pra gritar desse jeito. Filha, vai ali na padaria comprar pãozinho pra mãe. Comprou 3 pãozinhos, mas compra do branquinho, tá? Então, 10 reais. Posso pegar o troco pra mim, se sobrar? Pode pegar o troco pra você sim, minha linda. Pega. Levante daí e vai ali na padaria comprar 2 pãozinhos pra mim. Correndo em 5 minutos. Quero você laicar. Toma aqui as moedas. 2 pãozinhos do escurinho, viu? E aí você chega com o pãozinho branquinho. Eu quero escurinho. Toma. Tá certinho o dinheiro. Vai, vai, vai. Tá bom, mãe. Eu sei que você gosta de pão moreninho. Posso pegar o troco pra mim, se sobrar? Pra mim comprar alguma coisa pra mim? Mas é claro que não. Se sobrar troco, pode trazer minhas moedas de volta pra mim comprar pão amanhã. Não vai gastar minhas moedas, não se sobrar troco, viu? Vai, vai, vai logo, menina. Sabia. Ela nunca deixa eu ficar com troco. Filha, a mãe comprou um presente pra você. Presente pra mim, mãe. Ô, mãe. Será que é o que eu tô pensando, mãe? Uh, o celular novinho. O iPhone que eu pedi, mãe. Obrigada. Abre, abre, abre. Uou. Que lindo. Ai, mãe. Obrigada. Você era a melhor mãe do mundo. Ai, que bom que você gostou. Você merece. Filha, comprei o presente pra você. Toma. Espero que você goste. Ô, mãe, Valen. Será que é o que eu tô pensando? Um celular novo? Ai, será? Será? Celular, mãe? Poxa, o celular usado. Ainda não tem nem capa atrás. E o que que tem que é usado? Foi usado só pra uma pessoa. A menina tava pedindo a metade. Eu comprei. Você acha que celular novo não é caro não, garota? Olha, mas como é mal agradecido. Esses vídeos hoje em dia tudo mal agradecido. Além de eu ter comprado as minhas economias. Que que tem? Usado uma vez só. A capinha aí de trás, ela falou que eu posso comprar aqui na barraquinha. Onde vende capinha de celular. E tá bonzinho. O que importa é isso. Mas é mal agradecida mesmo. Mãe, tô com fome. Tem algum lanchinho aí pra me beliscar? Tô com muita fome. Muita fome. Ô, minha linda. Você tá com fome? Eu vou preparar um lanchinho rapidinho. Vai lá na sala, eu já levo, tá? Beleza, então. Mãe, eu vou lá pra sala. Ó, a sala leva lá pra mim. Ai, que fominha. Aqui é seu lanchinho. Então, coma tudo, viu? Daora esse lanchinho aqui, hein, mãe? Valeu. Ô, mãe, tô com saudade de comer aquele bolo de cenoura com chocolate. Que só a senhora sabe preparar. Só podia preparar pra mim, né? Sério, filha? É mesmo, faz tempo que eu não preparo o bolo de cenoura com chocolate. Bom, tem cenoura aí. Falta só o chocolate, mas eu vou dar um pulinho no mercado mais tarde e compro. Mas vou fazer sim. Mãe, ainda vou querer mais um lanche desse. Tá muito bom. Quer mais um, ó. Mãe, vai preparar. Tô pensando em derreter o queijo. Você gosta, né, de queijinho derretido? É isso. Outro eu vou fazer com queijo derretido. Tá, minha linda? Ai, me dá até agonia ver você falando que tá com fome. Ai. Vou lá fazer o outro, tá? Quer mais refri? Mãe, tô com fome. Tem algum lanchinho aí pra me dar uma beliscada. Eu vou falar, minha barriga tá rancando. Aqui, ó. Dois fomuzinhos. Pega a manteiga ali e coma. Vai, vai, vai. Esquente no fogo. Ah, fome. Prepara aquele bolinho de cenoura que a senhora sabe fazer. Prepara aí rapidinho, mãe. Mãe. Filha, o que tá fazendo? Tô aqui jogando joguinho no celular. Por quê? Será que quer que eu ajude a senhora a fazer alguma coisa? Não, não. Fica aí. Descansa, né? Você tá de férias. Tem que descansar. Porque depois você vai voltar pra escola cansadinha. Pode ficar aí. Deixa que a mãe limpa, tá? Tá? Pô, mãe. Precisa gritar. Você não acha que tá muito tempo aí não assistindo televisão? Você tá aí mais de uma hora assistindo essa televisão. Pera aí. Pô, mãe. A senhora não deixa eu quieto minutos. A senhora não consegue me ver quietinha aqui. Pô, tá louco. Aqui, ó. Pega esse balde e essa vassoura e vai lavar o banheiro lá de trás. Vá, 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 vá. Já assisti televisão demais por hoje. Vamo, 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 vamo. Mais tarde já assiste mais um pouco. Vá, vá. Tá louca. A senhora não me deixa quieta um minuto. Marque o balde às aulas, lá, lá. Eu preferia estar na escola. E aí, galera, gostaram? Então clica no like se você gostou desse vídeo. E qual mãe você mais se identificou? Vocês já viveram alguma daquelas situações? Bom, eu vou ser bem sincera. Eu sou as duas. Porque tem época que eu sou aquela mãezinha fofa, carinhosa. Mas tem época que eu sou chata. Muito chata. Eu pego no pé mesmo da Letícia. Letícia, você vai arrumar seu quarto. Letícia, você me ajuda a limpar a casa. Porque nós mães não somos perfeitas, né? Independente de ser às vezes estressada, às vezes carinhosa. Todas as mães são iguais. Então, ó. Clica muito no gostei. Deixe seu comentário aqui embaixo. E logo, logo eu vou voltar com o capítulo... Acho que é 18. 18 de Reconversos Pobre, que eu sei que vocês estão ansiosos. Então, clica no like. Beijo da Sil. Se inscreve no canal pra gente chegar aos 4 milhões de amigos. E segue lá meu Instagram pra gente ficar mais pertinho. Então, beijo da Sil. Amo muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto